Onde está a dor da flor, onde está a dor da flor, onde está a dor da flor. Onde está a dor da flor, 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 onde está a dor da flor Abraem-no, abraem-no, abraem-no o céu Abraem-no, abraem-no o céu Vam te aporra, vam te aborra Abraem-no, abraem-no Abre a flor, abre a flor Abre a flor, abre a flor